Meio dia 32, se liga que tem golpe rolando, viu? Tem pessoas que vão alugar uma casa, seja pra você morar ou casa na praia. O tradicional é fazer o quê? Responde rápido pra mim. Procura onde? Imobiliária. É o lugar certo pra você fazer isso. Tem lá o corretor de imóveis, vai te mostrar, tem contrato, tem segurança, tem tudo. Só que a rede social facilitou o acesso das pessoas. Você consegue ver, consegue namorar os imóveis. Só que a facilidade da rede social pode servir também pra que o cara te aplique um golpe. É o que tá acontecendo aqui em Londrina. Vamos ver a reportagem. O anúncio feito nas redes sociais tinha um preço de aluguel atrativo. A família interessada entrou em contato logo que viu. E a negociação foi toda pelas redes sociais. O casal e os três filhos só não esperavam que estavam conversando com um criminoso. O golpista foi até a imobiliária, fez o cadastro, pegou a chave e veio até aqui. Ele aproveitou o tempo para fazer uma cópia e também tirar fotos do imóvel e postar nas redes sociais como se fosse o proprietário. Depois que conseguiu alugar, ainda deixou a chave na entrada da residência para não ter contato nenhum com a vítima. Os verdadeiros proprietários só descobriram que uma família se mudou para o imóvel na zona norte de Londrina após serem avisados pelo vizinho. Quando chegaram, levaram um susto ao encontrar os cômodos ocupados e os novos moradores já bem à vontade. A casa que tá pra alugar, o pessoal entra pra trocar por drogas. Então eles entram e levam toda a fiação do imóvel que tá pra alugar. Então eu já entrei em contato com a polícia antes de vir pra cá, na madrugada, e falei, ó, eu acredito que tem pessoas lá dentro que tão roubando o fio. Aí eu vim com a escolta da polícia e aí chegamos aqui, aí a pessoa foi abordada e eles disseram, né, que... Não, nós alugamos imóvel. Falei, mas como vocês alugaram imóvel de quem? É do proprietário. Não, mas o proprietário sou eu. Então assim, foi uma surpresa grande pra gente e eles também ficaram meio que sem chão, assim. Os inquilinos chegaram a pagar 800 reais para o golpista, que não estaria agindo sozinho. Por pouco não perderam mais dinheiro. Perderam esses 800 reais e se eu não chego a tempo, eles pagariam mais 1.600 hoje ou amanhã. Recentemente, um casal passou pela mesma situação e ficou com um prejuízo de 1.300 reais. Eles também viram um anúncio no Facebook e alugaram achando que faziam um bom negócio. Por que as pessoas fazem isso com o próximo? Usam da boa vontade das pessoas e agem de má fé em cima do sonho das pessoas. O criminoso da vez ainda não foi encontrado e estaria aplicando mais golpes na cidade. Por isso, fica o alerta. Serve de um alerta, né, pras pessoas, quando for fazer a locação de um imóvel, pra que confira certinho, combine com o proprietário ou com a imobiliária, de fazer o pagamento só na assinatura do contrato. Porque fora disso daí, corre-se o risco muito grande de cair num golpe. É, não é que você não possa fazer uma negociação direto com o proprietário. Mas você tem que desconfiar do tal da rede social. Você vai lá nos grupos de Facebook, tem um monte de imóvel pra alugar. Só que quem garante pra você que o cara que fez o anúncio é realmente o dono do negócio? Não dá pra saber. Na imobiliária não, a imobiliária vai colocar em xeque a credibilidade dela, tem CNPJ, tem endereço fixo, se der o rolo você vai lá reclamar. Agora na rede social pra quem você reclama? Você pede dinheiro. E como disse lá o telespectador que foi enganado, tem muita gente maldosa que não tem amor ao próximo, que quer saber apenas de tomar o teu dinheiro. Então fica ligado, vale pra imóveis, vale pra comprar um carro, comprar uma moto. Você pode muito bem entrar na rede social de qualquer pessoa, pegar as fotos do carro dela que ela tá anunciando de verdade, e você montar um anúncio falso. Ó, tô vendendo lá um carro de 50 mil por 40 mil, é só hoje. Ou por 35 mil pra pegar o povo mesmo. O cara depositou um sinal de 5 mil e perdeu. Então desconfie o tempo todo. Faça a ligação, vá visitar, fala se é o dono do imóvel mesmo. Não tem dessa de pagamento adiantado. Cadê a chave? Eu quero ver. É assim, não dá pra confiar nas pessoas. Hoje em dia, infelizmente, não dá.